Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ulf, que é aqui no canal do Zang, então na última parte nós chegamos aqui na Bretônia, né, que decidiu atacar a gente, só que eu esqueci hoje de prestar atenção em uma coisa, ela tava sendo atacada pelo Império também, né, porque eu não sei, mas está sendo atacada aqui pelo Império. Então aproveitando, a gente vai entrar no meio dessa bagunça, como eu fiz aqui em Languil, né, e peguei a cidade pra gente, assim a gente vai chegando mais perto do vórtice pra atacar os elfos nobres que começaram a atacar a gente primeiro. Vou melhorar isso aqui também pra começar a espalhar mais corrupção nas províncias deles, pra eles se ferrarem nesse assunto. Eu quero ver quem tá aqui cuidando de Kouronê. Tá, é um exército bem fraco, com um senhor caçador aqui, aqui eu já tô com 15 na guarnição, então eu tô bem tranquilo de perder a cidade aqui, não vai acontecer. Até já daria pra colocar aqueles calpelobos armaduros no exército ali, mas vai ficar muito ruim. Então, já que Midland me deu a honra de... De me dar a cidade aqui de graça, Com certeza eu vou querer pegar pra mim agora. E de graça eu não vou recusar, né. Eu vou lutar pra não perder muitas unidades aqui no exército, então... Vou começar com uma batalha já. O que é estranho, porque como eles acabaram de ocupar, eu não sei se é por causa disso, Mas a guarnição deles é da Bretonha ou o exército é do Império. Aí eu não sei, se é só porque eles acabaram de ocupar, aí não trocou a guarnição ainda, eu não sei. Talvez porque a construção que esteja aqui é da... Não, mas a construção converte, não é igual o Atila. Não sei, enfim. Será mais um bug encontrado por Zang? Mais um de muitos? Talvez. Vamos lá. Ok, vamos atacar daqui mesmo, que assim eu posso colocar uns projéteis aqui pra bater neles, né. Acho que eu ainda... É, exatamente, não coloquei o Ulf aqui numa mamute dele, que não precisa. Vocês fiquem aqui pra subir na muralha e bater em todo mundo. O restante aguarde aqui atrás, por favor. Pra gente bater em todo mundo. Quem tá aqui? Vou usar os parvos de atreadores. O Ulf aqui, vem pra cá. Vocês aqui. Só três, na verdade. E vamos lá. Eles têm uns grupinhos de arqueiro aqui. Nada demais, já que não tem dano perfurante. Não vou conseguir fazer muita coisa. Os bárbaros saltadores não têm armadura e nem escudo pra bloquear os projéteis. Mas o importante é ele chegar no muro pra bater naqueles espadachinhos ali e expulsar todo mundo. Enquanto isso, vocês podem vir aqui pelo cantinho também, pra subir depois ali com o Ulfric. Mande flechas no meu escudo. O rapaz brabo desse eu tiver aparelho com flecha, mano. Esse rapaz ali deve ter um certo azar, hein. A situação desse cara aqui, velho. Rapaz. Põe a escada aí, meu. Para de bugar, velho. Com certeza, os homens do sul não têm a menor chance de enfrentar a gente, né? Bom, já que vocês estão totalmente bem aliados aqui, né? Toma uma presa do mar aí, diretamente da outra dimensão. Vamos lotar mais essa muralha aqui, pra conquistar logo. É que bom que o Império pegou a cidade aqui, porque o Cerco da Coroné ia ser com certeza muito difícil. Porque eles têm cavaleiros de pegas, um monte de infantaria forte aqui. O que o Capitão veio me desafiar aqui? É esse mesmo. Na verdade, a indignidade, o que é aquela ali, velho? Tá vestindo uma... Vorne Tuggenheim, algum herói lendário, velho. O cara tá usando dois machados aqui e uma capa de lobo, velho. Nunca vi esse cara. Eu acho. Tá, essa toia aqui já é nossa. Vou começar a subir vocês aqui. Vai pra cima dos arqueiros. É, é muito estudo grande. Tem cavaleiros do rei ainda aqui, ó. Cavaleiros errantes. É uma galera que se rebelou contra o rei da Bretonha e decidiu servir Midland, é isso? Nossa, o alcance desse barco é muito grande, velho. Dá pra acertar essa galera aqui, ó. É muito grande o alcance, velho. Não chega a matar a cavalaria, só e faltaria mesmo, dá muito dano. Bom, mamute, vocês, chega aí. Vamos ali quebrar o portão. Só pra acelerar caso precise. Vamos lá, gente, que eles vão desistir da batalha antes. Se posiciona aí pra tirar machado na galera lá embaixo. Quero ver machadolas voando aqui nos caras, vamos lá. Nossa, mas esse surtou a cabeça do cavalo, velho. Caraca, eu vi ali, mano. Cadê a cabeça do cavalo? Eu vi o machado cravando a cabeça do cavalo. O cavalo tomou o headshot, aí morreu. Ah, esse aqui tomou o headshot, aí tá de boa. Que terrível, meus Deus! Mata esse cara aí, meu. Mata esse cara aí, meu. O cavalo sozinho, corre sem seu cavaleiro, temendo por sua vida. Pobrezinho. A galera da muralha que tá insistente. Mata esse cara aí, meu. Tá, precisa que você mate o general deles. O general general deles tá ali no meio, né? Eles vão fugir! Você vai! Que chance que vocês teriam contra isso aqui? A força do abertório está na investida, o cara vai lá e cancela a investida? E acabou! Bom, temos nossa primeira cidade importante aí. Ok, obviamente vamos ocupar, porque provavelmente eles já pilharam, então não está valendo tanto. A forma entreposta aqui. Pedra da Alvorada. Uma pedra preciosa que brilha a cada alvorada. Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível. Resistência física mais 15%. Ok, temos a província de Korone agora. Engenheiro de combate. Aceita com as tabelas aritméticas para o cerco. Isso aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Carrasco. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Muito bom. Então aqui agora é focar em recrutamento. Para a gente conseguir fazer exércitos aqui pertinho. Sem ter que voltar lá na... Na minha outra cidade. Eu vou colocar crescimento aqui. Porque aproveito e já coloco o negócio de manutenção e desvio também. Para conseguir botar logo cidade level 2 e construir... Guarnição, né? Porque senão fica difícil. Pega mais uns dois solteadores aqui. Acho que dá. E mais um lobo aqui em cima. Lépido, confiante... Pega esse aqui. Aí você vem para esse exército aqui. Vamos aqui. Melhor a guarnição daqui. O porto. E aí eu vou deixar morrendo na tensão aí. Não vou nem fazer nada. Começamos com batalha já para animar o episódio, né? Então vamos falar hoje sobre a grande invasão dos Norse. Que aconteceu em menos sete depois... Antes de signa. Embora os Norse tenham devastado as terras dos vizinhos em inúmeras ocasiões... Uma das mais famosas foi a invasão maciça das tribos Cherusen e Taleuten... Na época anterior à fundação do império por Sigmar Heldenhammer. Em menos sete antes de Sigmar... Uma horda de nórdicos sedentes de sangue sob a liderança do seu rei supremo... Um poderoso campeão do caos de Khorne, conhecido como Varag Pegacrânios... Desceu do norte gelado para assolar e queimar tudo diante deles com uma oferenda aos deuses. A terrível ameaça de uma invasão Norse levou os ex-concorrentes Cherusen e Taleuten... A deixar de lado todas as suas diferenças e unir forças contra a terrível ameaça. Tal era a ferocidade e o poder dos Norse que nem os esforços combinados das duas tribos... Conseguiram detê-los e os Norse conseguiram conquistar as terras Cherusen e Taleuten. Os Cherusen e Taleuten apelaram posteriormente a feroz tribo Teotogen... Ao sul, para obter ajuda, mas até os filhos lendários do Lobo Branco temiam os nórdicos ferozes. E Arthur, chefe dos Teotogonos e senhor dos Falkslag, optou por assistir aos acontecimentos... Esperando que o grande Nortista se exaurisse contra os rivais dos Teotogonos no sul... Particularmente os Umberognos e deixasse suas terras prontas para serem conquistadas pelo povo de Falkslag. Ok... Construtor... Construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos... Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções. Aqui não tem muito o que fazer... A gente ganhou uma leve guarnição já... Até que decente... Só de construir essa cidade aqui melhorando ela... Mas por estar nível 1 é bem fraca mesmo ainda. Bom, no próximo turno já vai estar tranquilo aí... Eu poderia tentar pegar Marenburgo aqui... Marenburgo é aliado de nós... Então provavelmente vai declarar guerra em mim em algum momento. Rebelião de Vampiros aqui... A Marenburgo está bem fraca... Ela só tem uma cidade agora... Um tesourinho aqui... Se eu pegar Marenburgo pode ser que eu fique muito exposto até conseguir fortificar a cidade... Então... Vamos vir para... Para cá... E saquear um pouco... Inclusive deixa eu botar você de volta no seu mamute... Vai deixar você no mamute... Desce bastante nossa renda... Eu queria ter... Eu queria ter... Economia suficiente para poder fazer um exército só de mamutes... Nível aquele do Senhor dos Anéis dos Mumbakil lá... Chegar uma fileira de mamutes apenas no combate... Quem sabe... E aí você pode vir aqui e saquear a Bretônia... Opa... Esqueci que eu tinha essa missão para fazer... Vence a seguinte batalha com o exército de Ulfric e o Errante... Espada de Torgald... A construção em Leonese deve estar fortemente protegida... Mas abriga riquezas consideráveis grandes o bastante para abastecer o bando de saqueadores de Ulfric... Ao longo de inúmeras batalhas vindouras... Mais importante... Profanar um local de tamanha relevância para a Bretônia... Certamente atrairá a atenção dos campeões bretonianos mais fortes... Especialmente a do cavaleiro das visões de Ulfric... Aquele que o vagabundo deseja enfrentar... Eu sempre quase leio vagabundo aqui... Mas enfim... É inevitável... Ulfric precisa obedecer as ordens de seus messes para ser agraciado com as tão cobiçadas... Recompensas sombrias... Mais valiosas que qualquer bem material... Ele ergue a espada e a bandeira dos saqueadores mais uma vez... Que o massacre comece... Vamos saquear aqui então também... Pode gastar aqui... Aqui é só mil... Essa guarnição... Eu não tinha visto essa guarnição aqui ainda... Realmente... Seis crias do caos... Que absurdo... As tribos agora desabrigadas procuravam socorro no extremo sul... Para a sede... A sede da tribo Umberogen e o poderoso rei Bjorn... Apelando ao chefe honorável por ajuda e prometendo seus juramentos de espada... A ele se ele o ajudasse... Bjorn concordou em ajudar as tribos sitiadas e organizou toda a força dos Umberogens para a guerra... Sua decisão também foi motivada pelo conhecimento de que os Norse inevitavelmente virariam seus eixos... Sobre suas próprias terras... Quando os Cherusen e Thaleuten fossem exterminados... O lendário filho do rei Bjorn, Sigmar Heldenhammer, no entanto, não fazia parte desse grande agrupamento... Tendo sido encarregado de administrar terras de Umberogens... Enquanto seu pai fazia guerra no extremo norte... Por semanas incontáveis, os exércitos dos reis do sul... Lutaram contra as terríveis ordens do norte... Um exército de 7 mil guerreiros... Superando em números Norse quase 2 para 1... Marchou para as terras frias em seu novo domínio... Na batalha inicial, apenas mil guerreiros do sul foram massacrados pelos Norse... Centenas de pessoas haviam sofrido esses golpes... E foram tão massacradas que nunca mais brigaram... Os navios dos Lobos Norse... Haviam penetrado no interior... E grupos de invasores... Haviam conseguido atacar as tribos de Udoses... E seu assentamento principal de Hau-Girvik... Sitiando a sede do rei Ophila... Dos próprios Udoses... Antes que os exércitos do sul... Pudessem aliviar o cerco... Acelerar aqui né... Acho que eu já vou pegar essa espada aqui da busca... O que é o exército aí... Camponeses e alguns reforços... Provavelmente algumas forças de cavalaria né... Acho que não tem problema nenhum da gente ir para cima não... Vamos pegar esse caçador de campeões aqui... Amaldiçoado a vagar por todos os ermos... Desse mundo... A busca é incessante dele... É desafiar e triunfar sobre os guerreiros mais poderosos... Vamos lá então... Cavaleiro verde... Um cavaleiro do grau... É bem tranquilo... Tres adolescentes... Daíro verde... Um cavaleiro... Um cavaleiro... Um cavaleiro... Eles não merecem suas riquezas, então nós vamos matá-los e pegar tudo o que vemos. Então, o resto da Bretonnia! Os meus mestres vão receber essas oferências pela minha espada! Matá-la à vontade! Esse Ulf que falou pra gente matar à vontade, meu amigo, é porque o negócio é pra ir com tudo mesmo. Então eu só vou selecionar as unidades e mandá-las pra cima. Não vai ter estratégia aqui não. Mesmo porque, como ele próprio falou, são só camponeses. Então, pode ficar aqui vocês. Vocês aqui, Ulf aqui, minhas fantarias, grupo 1. Os Bretonianos foram pegos de surpresa. Avanço contra os camponeses e mostro que é uma colheita sangrenta. Pois é, vai ser aquele filme, colheita maldita. É assim o nome? Não lembro. Daqui a pouco surge algum reforço deles. Eles tem aqui uma profetisa, né? Bom, eu tô com aquele bônus ainda de licença magia. Uns 15% aqui, acredito. Tá correndo por quê, filho? Vem cá! O primeiro dos lobos aqui. O primeiro dos lobos aqui. Pelo amor da batalha, eu tenho caixadores da floresta para perto, melhor com as flechas. É mesmo, hein? Arqueiros, você disse? Vou derrubar essa Helica do Graal aqui. Até os Arqueiros chegaram a tempo de vocês ajudarem aqui a atacar essa galera. Eu talvez nem precise também. Quero que os Arqueiros apareçam aí mesmo. Eu nem vou gastar a presa do Mark, né? Por favor. Ah, é sério que você veio tentar me enfrentar, minha filha. Sério mesmo. Já correu aqui, já. Aqui está eles. Acho bem difícil eles voltarem. Mais ruísta chegando. Esses pelo menos tiveram tempo e se armaram para a guerra. Será? Os Arqueiros deles já foram inutilizados aqui. Esse aqui é o Cavaleiro Verde já ou não? Opa! Tem um Tegabuco lá no fundo, hein? Vem para cá para você pegar aquele Tegabuco para mim. Só fica aqui para você atirar em quem decidir voltar deles. Eles provavelmente vão ficar esperando a gente chegar perto lá para vir para cima, né? Já que eles estão em catapulta. Esses aí já eram. Os Cavaleiros da Bretonha vieram nos enfrentar. Do mesmo lugar ali então, né? Tá, agora tem um problema que meu... Escapelope está sozinho ali na direita. Tem que montar ele aqui. Vem para cá vocês. Vocês aqui também. Estão tentando vir aqui pegar meus Cavaleiros aqui. Então vamos jogar aqui uns projetos deles. Finalmente o Cavaleiro Verde se revelou. Mate-o em nome dos deuses do escuro. Vem para cá, o que é o Vigil? Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Quero! O mineral deles já fugiu também... Vou dar uma força nesta aqui agora... Eles vão acessar a sua força! Muito bem! Fique o nosso alvo! Vem os cavalos! Fique aqui vocês! Não tem mais cavalaria aqui atrás né... A gente vai acessar os cavalos! A gente vai acessar os cavalos! A gente vai acessar os cavalos! Não tem mais cavalos! A gente vai acessar os cavalos! Mata esse senhor deles aí... Vem cá! Vem cá! Fica foca os tiros da cadeira do grau! Fica foca os tiros da cadeira do grau! Fica foca os tiros na cadeira do grau! Fica foca os tiros da cadeira do grau! Fica foca os cavalos! Gap brava! A Gauza vem! Fica Fechou canta da cadeira do grau! Fica foca os cavalos! Vem cá! Death coaches... De Des bananas! Death Stones! Isso é o que o mestre falou! Só falta o Cavaleiros Verdes pedir a regra agora. O Deus doce me exigiu! Vou treinar muito ainda, Bretonianos, para conseguir vencer. A gente vai derrubar o meu mamute, se eu derrubar o mamute, ainda tem o UF aqui em cima dele. Seria legal se fosse isso, né? Você tira a vida inteira do herói que estava com montaria, aí ele perde a montaria, cai no chão e luta a pé, no caso. Ia ser bem legal, na verdade. Faria bem mais sentido, na verdade. Vou acelerar porque o Cavaleiros Verdes é só esquiva, uma hora ele morre. Vou dar um debuff nele aí, para ajudar. Só na testa, só na testa. Toma, morreu. Isso aí. Ok, vamos sacrificar eles, embora dá bem pouquinho de dinheiro, mas enfim, né? Foram muitos Bretonianos nessa batalha aqui, hein? Olha, tem alguém fazendo tipose aqui, na montaria. Agora temos a espada de Torgald. A lâmina do rei Torgald é um troféu valioso, mas também serve de lembrete sobre as consequências de promessas grandiosas diante dos deuses. A ordem pública mais três para todas as províncias, excelente. Ataque corpo a corpo mais dez, força da ar mais dez por cento. Renda dos espólios mais dez por cento e habilidade de espada de Torgald. Ok. Adestrador do Varag, quando Varag e Catacranes morreram em combate, ele deixou os serventes bem úteis. Bárbaro. Certos salteadores vagam abertamente pelas terras de outras raças e não são enxergados como ameaça. Mas em como forasteiros nortistas, bárbaros. Isso é um erro. Tá, se der para eu vir para cá. Pack price, excelente. Então dá até para eu recrutar mais unidades aqui. Só que eu acho que eu não vou recrutar nada não, porque elas estão com experiência bem alta já. E eu gosto quando as unidades ficam assim. Chefe de salteadores, você é o que está. Cuidando do meu negócio lá em cima, né? Pôr liderança. Puxo que subiu de level, coloca... Não sei se vai dar para colocar aqui em cima e aqui embaixo também, mas eu prefiro melhorar aqui. Então vou colocar para melhorar... Mamute gigante. Esse aqui dá 15 de corpo a corpo. Mamute e a hora de liderança. Então o ideal é pegar esse aqui mesmo para melhorar o mamute. Certo? Mamute feroz, mamute guerreiro. O mamute do altar militar não está aqui, né? Aparentemente... Mas deve estar incluído. Tenho certeza. Mas deve estar incluído. Minha desafio? Até agora. Pode melhorar aqui para o level 3 para a gente recrutar campeões salteadores no lugar desses salteadores normais. Horto A está com muita gente na guarnição, então não dá para você fazer muita coisa com esse exército. Senão até tentaria. O góterói está chegando aí... Nosso outro lobo. Já entra em um exército depois. E vou guardar esse dinheiro aí. Os guerreiros do norte eram brutais e ferozes, além de qualquer razão. Qualquer nortista que valia facilmente três homens do sul em batalha. A própria selvageria buscaria pela glória pessoal que fez dos nortes guerreiros tão fenomenais quando se mostrou sua maior fraqueza, pois os exércitos dos nortes não tinham a disciplina metódica e a superioridade numérica das tribos do sul, que serviram para transmitir uma enorme vantagem para os defensores. Seis mil sulistas batalharam contra quatro mil assassinos de olhos frios do outro lado do Mar das Garras. Campeões de armadura negra à frente com hordas de berserkers imponentes nas costas cobertas de pele de urso. Eles atacaram seus inimigos, uivando orações bestiais ao deus Khorne e prometendo fins brutais para seus inimigos. Voleiros de flechas atingiram esses loucos, mas sem sucesso. Os campeões de armadura de aço, como cães de pelo ensanguentado e monstrosidade uivantes da horda, atacaram os sulistas. Se alinhando com uma fúria nascida do amor à guerra, causando uma terrível destruição entre suas fileiras e matando centenas. Uma cunha de cavaleiros norse pesados esmagou os flancos dos sulistas, matando dezenas com seus poderosos machados de bronze, mas esses cavaleiros foram derrotados por homens selvagens xerússia e frenéticos, que arrancaram os gigantes blindados da cela, enquanto homens de machado umberogen despachavam com ataques brutais. De um lado para o outro, a maré da batalha oscilava, mas lentamente. A disciplina dos sulistas venceu, assim como seus números maiores. Eles avançaram como um bloco silencioso de machados e espadas, resolutos em seu desejo de ver a ofensa dos nórdicos vingada. Matando dezenas com seus poderosos machados de bronze. Resolutos em seu desejo de ver a ofensa dos nórdicos vingada. Tá bom, é que tava repetindo o texto aqui e eu não vi. Lothurn fez uma confederação com a Crassia. E por falar em Crassia, que era Lothurn, finalmente saíram de barquinho, né? Vamos lá, vou voltar com o rabo entre as pernas para casa agora. Aí, Crassia, vamos melhorar aqui. Ainda é muito boa. Inclusive já deve ter até liberado a tecnologia para a gente pesquisar aqui depois. Ah, ainda tem que pegar essa aqui, na verdade. Coloca aqui para você. Na verdade, coloca lá a patroquilheira de marcha. Que eu preciso que você se movimente muito bem. E aí, para você, coloca aqui. E aí, para o outro, eu vou colocar o de armadura. Para os aliados. Aí, a gente fica com um bondo muito bom. Tá, Luen, tá com sete no exército. Guarnição tem quinze. Até poderia ir lá, destruir eles, né? Acampar aqui. E aí, com você, eu vou tentar vir aqui pegar esse tesouro. Ver o que tem de bom aqui. Quatro mil de dinheiro. Cemitério dos Dracarys. Você está bem vulnerável. Vou melhorar você. Vai que alguém decide atacar aí, né? Na toa de crack, eu duvido que alguém vai querer atacar. De verdade. Está muito forte a parada. Acabou o mês de Vark. Também seria interessante reforçar mais. Planície também. Não tem nada ali. Mas, com a corrupção aumentando aqui, e a cidade também crescendo de Coronet, Eu vou deixar vocês escolherem, já que os padrinhos do canal estão meio devagar ultimamente, em dar nome para as coisas. Eu vou deixar vocês escolherem o nome da cidade de Coronet e de Langili. Eu quero com o nome tematizado de Norska e, se possível, também tematizado com Mastin aqui. Lembrando que aqui é a Terra dos Cavalos, né? A Bretônia. Então, sejam criativos. O menor nome que tiver nos comentários aí. Eu quero que vocês também me ajudem voltando, então você coloca o nome que você quer ver a cidade aqui de Coronet e Langili. Coloca o nome original na frente e o nome que você sugere depois. E vocês mesmos vão dar like aí no comentário aí de baixo. E o comentário com mais likes vai ser o que eu vou mudar o nome para a cidade. Então, eu quero todo mundo participando, hein? Quero ver a interação no canal. Que é isso que é legal ver no canal. A interação de vocês. Um grande aplauso se levou das fileiras combinadas, pois parecia que o destino dos nórdicos estava selado. Apenas pela aparência de seu rei resplandecente em sua armadura de caos vermelha e carregando o noto de sua espada de fogo para restaurar a ordem e a coragem das fileiras dos Norse. Encorajados, os Norse lutaram em um retiro ordenado que afastou a Aliança do Sul e os conquistaram. Os sulistas não tinham força nem mão de obra para iniciar uma perseguição agora. E os Norse recuaram para uma posição altamente defensável de uma cordilheira densamente arborizada e se reagruparam ali em boa ordem. Durante dias, os homens do Sul tentaram incitar os Norse a atacar. Mas o medo de seu poderoso senhor de guerra manteve a ferocidade natural dos nórdicos sob controle. No final, o exército do Sul foi forçado a fazer uma investida cara da Corina para derrotar seus inimigos. Os sulistas atacaram e os Norse lutaram como demônios contra eles. Só foram incomparáveis suas paredes de escudo como fortalezas inexpugnáveis no topo de suas posições fortes e elevadas. Muitas vezes os machados e espadas dos Umberogens não conseguiram lascar os escudos dos nórdicos. Foi apenas por centímetro e sangrento que centímetro, por cada centímetro sangrento, os homens selvagens das terras do norte foram recuados. Mas a cada centímetro, uma dúzia de homens do Sul caíram de maneira sangrenta e brutal. Mesmo quando foram expulsos do topo da colina, os Norse permaneceram desafiadores até o fim, lutando em círculos cada vez menores e sem perder para o inimigo. Varag Pega Cranes matou muitos na batalha e até lutou contra o rei Umberogen Bjorn em um único combate. A espada demoníaca encontrou o machado mágico enquanto os dois reis lutavam. Enfurecidos pela perda de seu rei, os Ruscarls de armadura escura de Varag Pega Cranes caíram furiosamente sobre o rei Umberogen, atacando-o selvagemmente até a morte e rasgando seu corpo com fitas sangrentas. Apesar das enormes perdas sofridas pelos sulistas, os Norse foram expulsos com sucesso das terras Cherussem e Taleúten. A derrota da Horda Principal também sinalizou a retirada das forças Norse, invadidas e sitiando as terras dos Udosses. Saltradores do Oeste, os reinos pomposos e opulentos dos humanos e anões repousaram sobre um vasto tesouro pronto para ser tomado. Ok, agora vou colocar aqui. Puts, demora pra caramba, mas enfim, vai valer a pena. Vamos atacar aqui a Leonese, o que tem aqui na guarnição? Não tem muita coisa não, mas provavelmente o Cavaleiro Verde vai estar aqui para dar uma força. Seus seguidores se depararam com dois naufrágeis. Batalhas no mar agrada não apenas aos deuses da guerra, mas também aos deuses do mar. Os spoilers deste combate violento estão à disposição, mas os deuses do mar exigem a parte deles. Logo, somente um quarto do carregamento poderá ser coletado. Ah, eu quero desempenho em batalha. Durante suas aventuras em alto mar, você coletou armaduras pesadas em um arsenal de armas. Tá, ganhamos dano perfurante, armadura e força da arma. Muito bom. Agora, será que eu realmente deveria atacar a Leonese? Ó, a Dalharv está aqui. E o Luen. Eu vou ter que bater nos dois com o Ufric, no caso, né? Ah, o quesito infantaria, com certeza, eu tenho vantagem. Se eu quebrar o portão, então... Ah, acho que dá sim, vamos lá. Provavelmente vai ter o Cavaleiro Verde dando uma força, como eu disse. Então, vamos salvar aqui. E bora lá. Ok, podemos atacar daqui mesmo, não tem problema. Só tenho que me certificar de quebrar o portão logo aqui, pra gente bater em tudo que tiver lá dentro. Vou deixar toda essa galera aqui. Enquanto vocês aqui, já que eu vou trocar vocês pra campeões de salteadores logo, logo. Vou deixar vocês subirem primeiro na muralha aí. Matem os arqueiros pra mim. E com certeza, vocês serão recompensados pelos deuses. Todos vocês aqui. Tirando vocês, que são menos resistentes. Deixa o restante quebrar lá a muralha. Oh, muralha não. Portão. O alcance do arqueiro deles é bem grande, então não dá pra colocar muita unidade perto. Eu posso ficar gastando flecha aqui na minha carruagem, que eu tô andando de lá pra cá. O Cavaleiro Verde apareceu aí pra ajudar? Aparentemente não, hein. O Cavaleiro Verde abandonou a Bretonha? Que crime é esse? O Cavaleiro Verde! Chaos Marauder Vamos começar a lotar ali o muro Você e o cara colocando ali do outro lado Tem alguma coisa para colocar Presa do mar Quanto a gente matou aqui? 179 O cara não fez nada 179 kills Perdi de mal galera Manteu esse grupo aqui de vida cheia Entra ai e começa a bater em todo mundo Provavelmente é melhor colocar vocês para entrar aqui no portão também Vai entrar lá Vai entrar lá As carruagens estão apanhando muito aqui Deixa eu tirar elas daqui Carruagem ela lutou também muito bem quando ela está parada Então não é muito sensato deixar ela brigando aqui não Vai só perder vida Porque a força dela está na mobilidade né Se ela não tem mobilidade Fazer o que? Pega os cavaleiros do reino ali lobos Ufa que está entediado Porque não tem um desafio digno a sua espera aqui Ele nem levanta da cadeira Só que ele não usa nele tem como Ele nem levanta da cadeira Ele está sujo de sangue eu não sei como Ela pode subir aqui Sobe aqui Ignora os paladinos ai Vamos ali para cima dos arqueiros Depois de jogar um barco daqui para casa Porque eles estão fugindo né Depois de jogar um barco daqui para a casa Porque eles estão fugindo né Aqui é o meu corpo Ok, Arqueiros aqui fugindo Cachorrada, podem entregar e perseguir também agora O paladinho deles correu Mil de dano de arma sem a espada de pain Pra que você precisa daquela espada roubada? Vou deixar vocês só segurando aqui esse pedaço da cidade Caso alguém tente uma gracinha de voltar Opa, os poderes da infantaria? Tem todos vocês de projétil também podem descer aqui O que que veio desafiar aqui? Escalp e lobos já apanharam bastante também Pode sair aqui Vocês todos vêm perseguir esse paladinho que tá aqui fora O Luen chegou aqui pra dar uma força Para de bater na bundinha do meu mamute Põe, olha o Daward e o Luen juntos, mano Aí complicou pra mim, mano Vamo lá Vamo lá, aí não dá Aí é pegadinha Não viemos aqui pra fazer um canal boom, né, velho Caraca, olha os caras ousadia e alegria ali do outro lado Achei que eles tinham corrido de vez Vamo lá Vamo pegar o Daward para mim que é mais fraco Vamo pegar o Daward para mim que é mais fraco Vamo lá Aí você volta aqui Ok, deixa eu fazer um cortezinho aqui Deixa eu tirar esses salteadores aqui que estão morrendo Mira essas lanças aí no grifo do Daward Deixa eu tirar meu mamute daí que ele tá morrendo Passa por cima aí, meu querido Não quero perder meu mamute não Se tem uma coisa que a Bretonha é boa é matar monstro Eu desço aqui vocês Vem aqui vocês Estou quase com os ensalteadores já Adalhard morreu Não, está aqui lutando ainda Se derrubarem no ar vai ficar bonito Onde você pensa que vai? Adalhard Derruba ele, derruba ele, eu quero ver ele caindo Não consegui o derrubar, é brincadeira Os bonitão aqui que estão tirando o flash na gente Vamos acabar com a gracinha deles né O Lwin está correndo ali também Quase que deu ruim aqui Mas é isso aí Lwin, adeus para você Ok, perdi dois bárbaros salteadores infelizmente Sobrou duas unidades aqui do deserto deles Essa pilhagem parece muito interessante para mim 9.800 Só que se eu não pegar a cidade deles agora aqui Deixa para pilhar outro lugar Prefiro pegar a cidade para aqui para me repor Se não eles vão começar a montar o deserto A guarnição vai ficar forte Poção de cura Essa poção junta os ossos e costura a carne E estanga o sangue de feridos mortais Espreita brumas Guerreiros fímer Cuidado com as sombras escuras e brutais Que habitam as profundezas enevoadas do mangue Ruína dos humanos Mate os todos Que eles sejam recebidos de braços abertos Pelos deuses falsos que tantos veneram Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes Valente Coragem insana Claramente rolou um duplo um Devolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Rei leão A costa bretoniana estará menos segura agora Que um dos seus maiores protetores está morto Temos o atributo de agressor de cerco Coloca aqui de novo Três turnos para recrutar Eu posso recrutar aqui no próximo turno aqui em cima já Farei exatamente isso Pode colocar um desse aqui Melhorar esse aqui Bem que ainda não preciso dessa ferraria então Coloca isso aqui para a gente ganhar um dinheirinho Ainda tem muitos slots de construção para a gente usar depois Eguiu Tem que mandar você embora Esqueci que você estava aí ainda Tirar a guarnição aqui Aqui eu poderia gastar dinheiro aqui na verdade Tira esse daqui Guarnição aqui O problema aqui é que não vai ter como construir Ah não, tem sim, é quatro slots né Mas aqui parece que dá para usar todos Não sei Mas espero que o meu estilo fique de boa E não declare ganhar em mim agora Senão eu estou ferrado Bom, só vou passar o turno dessa vez Na próxima parte a gente vai falar sobre o voo dos North Mas parece que a gente para por aqui para Eu consegui ler uma parte completa da história de North Se eu tiver que parar no meio é sempre ruim Treinador Não se permita descansar Mente vazia é a oficina do diabo Passou vários turnos em atitude de marcha Alcance de movimento de campanha mais 3% Linha de visão de campanha mais 3% Mandar o hard vai se matar na cidade aqui Não sozinha, é claro Provavelmente se eu resolver isso aqui automático Eu vou perder meu exército Então para evitar eu vou lutar Mas eu não vou mostrar para vocês não Porque vai ser bem rapidinho Então eu já volto Ok, então vamos sacrificar eles aqui E adeus Bretônia Treinador Não se permita descansar Mente fazer a oficina do diabo Acho que eu não tinha lido isso Bretônia foi destruída Então eu ia para o vórtice, né? Mas já que a Bretônia quis se matar em mim primeiro Quer dizer, se matar... Quer dizer, me atacou, né? Ah, não sei, não sei mais Enfim, não era para ela ter me atacado Eu estou indo para cima dos elfos Então a decisão foi dela Ela trouxe isso para ela mesma A parte boa é que eu já fiz a missão de busca do Ulfric, né? Onde está o meu exército? Ok, bom gente Então vai ser essa parte por aqui Na próxima parte continuamos aqui Nossa invasão Tentar invadir o vórtice aqui, né? Agora que meio que já acabamos com a Bretônia Não vai ter ninguém para incomodar a gente depois Assim espero Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha de Norska Com o Ulfric aqui no canal do Zang Até a próxima e falou!